Vereador, o senhor veio a Brasília em busca de recursos, o que o senhor veio buscar aqui, o que o senhor conseguiu aqui na capital? Exatamente, viemos aqui para falarmos também com a nossa bancada federal a respeito de algumas emendas que já tínhamos protocolado o ofício e nesse sentido está caminhando bem, investimentos para praças de lazer, para nossa querida Campo Grande e também agradecer ao deputado federal Fábio Trade que encampou uma luta muito importante onde foi derrubada do veto do PL 3688 que contempla para ter psicólogo e assistentes sociais nas escolas da rede primária esse projeto estava parado desde o ano de 2000 e o deputado Fábio Trade encampou essa luta e os nobres pares entenderam a importância e derrubaram o veto então temos a perspectiva que tem um ano para ser implantada, para que o presidente Bolsonaro possa de fato dar uma atenção especial temos muita preocupação com auto-insuicídio e depressão estamos agora aqui também no Ministério da Saúde, onde vamos protocolar um ofício onde tem um pedido antigo dos agentes de saúde que foi retirado a insalubridade que eles tinham direito então vamos protocolar junto ao nosso ministro que é do estado do Mato Grosso, Luiz Henrique Mandetta para que ele possa olhar com muito carinho esse pedido que vamos estar fazendo aqui e também vamos estar indo até o Ministério da Educação a respeito de algumas escolas que foram fechadas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em especial dela o Henrique Schreider que tem uma comunidade indígena, tem toda uma história que nós solicitamos fizemos audiência pública inclusive para que não fosse fechado porque ali precisa de uma atenção especial, tem crianças indígenas que são deficientes crianças que vêm de assentamentos, ou seja, então pediríamos que o Ministério da Educação pudesse de fato conversar com a secretária do estado de Mato Grosso do Sul para rever esse posicionamento então estamos firmes trabalhando para a nossa querida Campo Grande aqui em Brasil Vereador, são muitas as demandas, o senhor está recebendo, enfim, respostas positivas até agora, vereador? Olha, estamos muito felizes, porque também ontem no Ministério da Cidadania juntamente com o vereador Sâmio, nós apresentamos um projeto que já está aprovado em Campo Grande que é a Superintendência Antidrogas e foi muito bem visto, porque esse projeto é inovador, não tem a nível nacional saímos com uma perspectiva muito boa para que em 2020 a gente possa angariar recursos para desenvolver essas ações lá em Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul